E aí, galerinha ligada aqui no canal? Seja bem-vindo a Vela e o Fera. Se você não me conhece, eu sou a Bárbara. Eu sou o Victor Lelis. Fica mais animado, poxa. Não, é porque eu sou seu coach, eu tenho que fingir que eu sou mau. Não, mas pode ficar feliz. Não, eu tenho que fingir que eu sou mau, véi. Tá, então tá. Deixa o like aí já no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, que vamos bater 200 mil seguidores até o final do ano, você acredita? Não, tem que ser mais, pô, tá louco? É só 200? Ué, então mais. Tocar com 121, tá louco? É meio milhão até o final do ano. E aí, galera, o vídeo é o seguinte, eu mandei lá no Instagram pra vocês fazerem perguntas sobre o projeto 45 Dias no Foco. Então se você não segue a gente no Instagram, vou deixar aqui o Instagram passando, que lá vocês mandam sugestão, perguntas, solta a vinheta e vai responder as perguntinhas. Então vamos responder as perguntinhas que vocês mandaram lá no Instagram sobre o projetinho 45 Dias no Foco. Bah, fala sobre os seus marcos, sua dieta, quantas calorias você tá consumindo por dia nesse projeto. Bom, eu tô consumindo mais ou menos entre 1.200 e 1.000 calorias por dia. Não. Na verdade eu tô fazendo um círculo de carboidrato, não é o quê? É entre 1.000 e 1.200, não é entre 1.200 e 1.000. Ah, tanto faz não? Não, porque nós conhecemos mais baixo. Ah, então tá, então entre 1.000 e 1.200 calorias por dia. Na verdade eu tô fazendo um círculo de carboidrato, o Victor vai poder explicar melhor sobre. Eu tô fazendo 4 dias de baixo carbo e 1 dia de água. É, na verdade a dieta dela tá bem simplesona, mulheres quando estão querendo emagrecer realmente tem que sofrer muito mais que homens. Podem ver que mulheres que são atletas, estão em preparação, pode perguntar pra qualquer uma. Elas têm que zerar o carbo direto, quando, por exemplo, eu não tive que zerar o carbo nenhum dia da minha preparação inteira. Na verdade eu zerei o carbo 2 dias só, 2 dias zerei o carbo e do resto não zerei nada. Então, tipo assim, a dieta dela realmente tá muito restrita em carboidratos, é por isso que a gente tá usando essa estratégia de ciclo de carboidratos, que eu já até falei aqui no canal, né, já falei uma vez. Que é basicamente pra gente manter o metabolismo dela ativo, porque sem o carboidrato você não consegue fazer um bom treino. Sem o carboidrato as funções... Sem o carboidrato, é, as funções do seu corpo não vão ser como deveriam ser, sabe? Você vai se sentir indisposto, vai se sentir desanimado. Isso no médio prazo, né, no começo vai ser tudo mil maravilhosos, mas depois não. Então, é o seguinte, cara, o que ela faz? Ela consome 4 dias de carbo baixo, 50 graminhos de carboidrato um dia, mais nada, praticamente nada. Dá, tipo assim, pra comer 50 gramas de arroz no almoço e 50 gramas no jantar. É, pouca coisa, até porque o projeto dela é muito curto, né, galera? São 45 dias só. Então, assim, a gente não tinha um tempo pra colocar, ah, vamos colocar 80 gramas, depois reduzir pra 75, não. Aí a gente precisaria de uns 3 meses, né? Mas é um projeto mais curto, porque a Bárbara quer começar a ganhar massa muscular logo. Então ela tem que secar, o corpo dela já tá mais condicionado pra secar, porque quando ela foi pros Estados Unidos comigo, ela ficou gordinha. E eu também, tá? Aí está. E, então, o corpo dela já sabia como era o percentual de gordura dela abaixo, então tá sendo muito mais rápido agora. E esse dia de carbo alto é justamente pra gente dar um choque no metabolismo dela, pra ela continuar tendo mais energia, mais disposição e, principalmente, fazer um treino muito bom. Então, sempre o dia de carbo alto dela, ela tem que treinar nesse dia. Mesmo se cair domingo, vai ter que treinar domingo. Na verdade, tem algumas pessoas que se sentem melhor um dia depois do carbo alto. Não se sentem bem, não se sentem muito dispostos no dia em cima. No dia, até fica com mais sono, com mais fome. Mas fome é normal. É, não, na verdade, eu não fico com mais fome, mas eu fico, tipo, com preguiça de comer, sabe? Ah, porque é muita coisa. É, porque, tipo, eu tô tão acostumada de comer pouco que aí no dia do carbo alto é só caramba. Então, você não pode comer gordura, você não pode comer alguma coisa. É, e o detalhe é esse. O carboidrato sobe, a gordura e a proteína descem, diminuem. Ou seja, ela não pode comer tanto frango. Eu fico saudade de comer frango. Ela não pode comer muitas fontes de gordura, azeite, não pode ficar comendo barrinha de proteína, não pode, não dá pra ficar achar quase nada. É carboidrato. Arroz, batata, banana, maçã e por aí vai. E aí, resumidamente, é assim. O Marcos eu vou deixar aqui na tela quanto que tá, porque aí fica certinho pra você. E vai mudar agora. É, vai ter que mudar, né? Vai mudar. E lembrando, galera, pra você não copiar a minha dieta, tá? Porque cada um tem sua individualidade. Então, não adianta nada sair copiando a dieta. Então, procura um nutricionista, um profissional da área pra montar a dieta certinho, né? Uhum. Bárbara, quantos quilômetros de cardio você faz por dia? Você tá fazendo HIIT também? Ó, quilômetro varia muito, assim. Às vezes dá 10 quilômetros por dia, às vezes dá 15 quilômetros ou mais por dia. 15? É. Não dá pra dar 15. Então, mas por exemplo, um dia que eu caminho muito, por exemplo, eu tenho que resolver coisa na rua, aí eu vou lá, vou lá de carro. Ah, tá. Você não tá falando do cardio, você tá falando do seu dia inteiro. Não, eu tô falando do cardio, eu tô falando do meu dia inteiro. Mas é especificamente do cardio. Sim, então do cardio, assim, mais ou menos 10 quilômetros. Que aí eu faço em jejum 50 minutos e depois do treino eu faço 45 minutos. Mas quando um dia tem HIIT, aí são 20 minutinhos de HIIT. Então, por isso que o quilômetro varia muito, assim. É, até porque o HIIT o pessoal às vezes não conhece, chama High Intensity Interval Training. Tem treino intervalado de alta intensidade. O que isso significa? Que ela vai fazer tiros. Então, ela faz um tiro de 30 segundos, descansa um minuto. Não é descansar parada, descansa andando, caminhando. Depois faz um tiro de 30 segundos. Quando eu digo tiro, eu digo correr na velocidade máxima que ela aguenta, na máxima da esteira lá que ela consegue. Sem cair, sem morrer. Então, ela consegue preservar a massa muscular e consegue queimar a gordura ao mesmo tempo com um espaço de tempo curto. Então, às vezes, você que não tem tempo, é legal você fazer um HIIT, tá? Porque ao invés de você ficar uma hora mofando lá na esteira, em 15, 20 minutos você já fez um HIIT, já fez um cardio muito bom, gastou muitas calorias. Também teve gente que perguntou se pode fazer HIIT depois de um treino de perna, por exemplo. Poder pode, velho, mas eu não aconselho. Eu não... Tipo, se você... Se você aguentar fazer um HIIT, de verdade, depois de um treino de perna, significa que seu treino de perna não foi bom. Foi fraco. É, porque não tem lógica não. Porque o HIIT você cansa muito a perna. Não tem lógica não. É tipo, é pra você ir realmente ao seu limite. Se você fez um treino de perna bom, você não vai conseguir fazer o HIIT direito depois. Se você fez o HIIT direito, é porque seu treino de perna não foi bom. Então é melhor fazer o HIIT, por exemplo, dia de superiores. Dia de descanso, final de semana, dia de superiores, isso. Bah, quem fez o seu treino? O treino eu tô seguindo a ficha do Sardinha. Se você não viu, dois vídeos pra trás aqui no canal, eu fiz um treino de perna com o Vito que ele, tipo assim, foi o primeiro treino dessa ficha. Pra mim, assim, foi bem forte. O dia também não tava bem. Mas foi isso. O treino tá muito bom. Ela chorou no treino, gente. Tá isso de lá, ela chorou. Mas o treino tá muito bom, assim. Praticamente não tem descanso, assim. Então é um atrás do outro. O superior também tá muito bom. Então aí tá dividido entre A, B e C. É, a divisão do treino tá boa. Ela faz A, B, C, depois faz um dia de descanso no meio, depois faz A, B, C de novo. Ou seja, ela tem que treinar seis vezes por semana. Então segunda, terça, quarta, ela faz o treino. Por exemplo, quinta-feira ela descança, sexta, sábado, domingo, treino de novo, entendeu? Então assim funciona a ficha do Sardinha, né? Eu que recomendei pra ela, na verdade, fazer a ficha, porque é uma ficha muito boa. E já falei pra vocês aqui no canal também, que quem quiser uma ficha de treino boa, eu falo, eu indico porque eu sei que é boa. Se não fosse um negócio, é boa e barata. Se não fosse um negócio bom no índice, eu ia colocar meu nome nisso, sabe? Então tá sempre aqui, ó. Não, não. Esse aqui não é o meu canal. Tá, mas eu sei que é o link na descrição. Tá no primeiro link na descrição. E se você quiser uma ficha de treino, cara, porque o pessoal fica falando, ah, eu não tenho resultado. Não. Ah, eu faço dieta, mas não dá resultado. É porque às vezes o seu treino não tá bom, cara. Então não adianta nada. Você se matar na dieta, se matar no descanso, se matar no cardio e o treino você fizer um... Putz, se não fizer um treino bom, o treino tem que ser eficiente, tem que ser pesado, cara. Então clica no primeiro link na descrição que a Bárbara vai deixar e pega uma ficha de Sardinha pra você, cara, que vale muito a pena. Muito barato por causa disso, porque além das fichas, você também tem o curso onde o Sardinha explica como fazer cada um dos exercícios. São horas e horas e horas e horas de vídeos lá, então vale muito a pena. Bah, o que você tá usando de suplemento? Peraí que eu vou mostrar pra cima. Eu vou morrer tomando essas coisas, velho. Não. Você vai morrer antes do Natal, velho. Toma essas bombas aí, ó. Eu tô usando o Bah. Várias bombas, olha. A Bárbara tá usando várias bombas, galera. Meu irmão, eu queria te dar uma vez. Não é bomba não, mãe. É tipo bomba. Tô zoando, né, mãe? Ó, primeiro eu acordo e tomo esse daqui, que é um termogênico. Lipodrem. Lipodrem. Tá bom pra caramba. Você tá tomando inteiro ou não? Tô. Antes eu não tomava inteiro, eu tomava no meio. Eu também comecei a tomar no meio, porque ele é muito forte. É, tem que começar o estômago acostumado. Tá bom pra caramba. Te dá até um mal estar. Forte pra caramba, mas queima gordura. Você é... Você é só pra caramba. Então, em jejum eu tomo ele, eu não passo mal, então é ideal você fazer um teste. Eu vou fazer propaganda, velho. Isso aqui tem lá na minha loja, velho. Aí esse aqui também. Peraí, ó. Aqui, ó. Toma. Tem lá na minha loja, baratosuplementos.com.br. Entra na minha loja, usa o cupom bar, cupom da Bárbara aí, ó. O que a gente ia falar, né? Não, entra lá, usa o cupom da Bárbara lá na minha loja. É, e esse probiótico aqui, antes eu tava tomando outro, mas esse daqui agora que eu tô tomando, tem uns dois meses que eu tô tomando ele. Ele é forte, né? Ele é muito bom, eu que tenho um intestino meio, assim, ruim. É, mas não é só você não, na verdade, a maioria das mulheres não vai no banheiro todo dia. Mas agora eu tô indo, e tipo assim, esse aqui tá sendo muito bom, ele regulou meu intestino 100%, então, tipo assim... É, e não é só regular o intestino, né? Ele ficou naquela sensação, sabe? Isso, inchado. Inchado três dias lá, assim... E não é só regular o intestino, ele também melhora a absorção de todos os nutrientes que você come. Ou seja, se você come um frango, alguma coisa, talvez seu corpo não tá absorvendo tão bem. Com isso aqui ele absorve muito bem, porque ele ajuda na microbiota. Não, e esse aqui eu realmente vi de conhecimento. Esse é forte, esse é forte. Também tem na minha loja, baratos, suplementos.com.br, cupom bar. Eu tô tomando aqui, todo dia também, geralmente eu tomo de manhã, pra não esquecer, tá? O multivitamínico e a vitamina C, todos os dias, não esqueçam de tomar nem um dia. Eu ponho até na caixinha lá dos dias de semana, porque aí se eu ver que eu não tomei, eu tomo, entendeu? Vitamina C, isso aqui é da Growth. Growth suplementos.com.br, uso cupom bar. Da creatina, as pessoas perguntam quantos que toma por dia e tal. 5 gramas, um esculpe por dia. Mulher pode tomar, mulher pode tomar, não engorda, não dá estria, não dá na creatina, o melhor suplemento existente na face da terra, cara. Seus treinos vão melhorar muito e sua massa muscular também vai parecer que tá, seu músculo vai parecer que tá mais volumoso. Toma creatina, velho, todo mundo tem que tomar. Antes eu esquecia muito de tomar creatina, então o que eu fiz? Eu comecei a tomar também a creatina sempre no mesmo horário. Eu vou tomar agora, não sei se você não tomou. Eu esqueci. Eu já tomei, tá vendo, gente? E... Tá vendo, gente, o quê? Ué, essa... Você é mais disciplinada? Toma. Tá vendo, gente? E também tomam a glutamina. Muito bom. O que a glutamina faz, Vitor? O que a glutamina faz, Barbara? Ué, eu falo errado sem o convite. Eu acho que ela melhora o seu sistema imunológico e... O que mais? Eu não sei. Eu sei que é isso. Porque, tipo assim, quando eu comecei a tomar certinho, multivitamina, vitamina C, a glutamina... É, a glutamina, na verdade, é o aminoácido mais presente no nosso tecido, né? Principalmente o tecido muscular. Então, ela ajuda muito na imunidade, que tá até escrito aqui, ó. Você deu mole na cola, ó. Alto poder antioxidante, crescimento e manutenção celular, substrato energético para o sistema imunológico. Viu? Falei, acertei. É, imunológico. Sim. E o whey. O whey da Grove. O whey da Grove. Esse aqui é o meu sabor favorito que tá tendo, é de torta de limão, que ele é bem cremosinho e dá pra tomar com água mesmo, sabe? Ele fica bem cremosinho com água. Nem precisa de leite. Eu tomo... Você toma que horas? Então, eu tomo, geralmente, quando eu não consigo bater os proteínos do dia, aí eu tomo à noite pra fechar as proteínas, entende? Porque o dia que eu já retorri todas as proteínas, eu não tomo. Porque agora, nessa fase de corte, eu não preciso, né? Sim. Não sei de que, peraí. Não precisa ter isso. Porque se eu bater todas as minhas proteínas diárias... É, eu não preciso, né? Eu não preciso. Não precisa, é. Mas aí, por exemplo, tem um dia que ela tá faltando 20 graus... É, o whey ajuda, gente. O whey é praticidade, é praticidade. Não é um negócio tipo assim, ah, preciso ter um whey. Não, se for pra escolher entre um whey e uma creatina, escolhe a creatina primeiro, cara. O whey é só se você, às vezes, não tem tempo. Às vezes, vai na faculdade, depois da faculdade, ela vai direto pro trabalho, aí é correria. Não tem tempo de fazer uma refeição. Ah, aí não tem jeito, aí você tem que mandar um whey. Então é isso, esse é o suplemento. Então, agora, última perguntinha que vocês perguntaram muito. Então, a gente tem que falar, porque vocês são muito curiosos, né? Então, vamos lá. Dá, qual vai ser o critério pra escolher o vencedor? O vencedor do projeto 45 dias. Eu comecei antes o projeto, né? Então, o meu vai acabar antes, o meu vai acabar dia 15 de fevereiro. Mas vocês, eu coloquei lá no canal, né? Que todo mundo começou dia 20 de janeiro. E vai acabar dia 5 de março o projeto. Então, dia 5 de março acaba o projeto. Eu fazendo os cálculos na minha cabeça. Então, acaba os dias 5 de março pra vocês, beleza? Como que vai ser o critério pra escolher o vencedor? Além da interação que vocês estão tendo lá no Instagram, marcando, né, a hashtag 45 dias no foco, marcando refeição, treino, como que tá sendo, atividade aeróbica, como que tá sendo tudo pra vocês, né, nessa fase. É, eu, a gente também vai usar o critério pra avaliar o quê? O resultado, certo? Quem teve mais resultado nesse tempo. O problema é... O quê? Você tinha que ter pedido pra tirar uma foto antes, né? Mas a gente falou. Mas falou com a data, tipo assim. Segurando um jornal, escrito a data. Não. Então, alguém pode pegar uma foto antes de ganhar, se falar que é de 45 dias. Ah, mas é sacanagem, né, gente? Não roube, gente. Não roube, gente. Não roube, gente. Não roube, gente. É, eu... O pessoal tem que ser honesto, gente. Senão, como que eu vou desvaliar? Mas também, claro, então a gente vai ver, assim, o resultado, quem teve o melhor resultado, mas também a interação vai contar sim, tá? Porque não adianta nada. A pessoa tá lá marcando todo dia, aí come 10 quilos de chocolate, aí não adianta nada, porque realmente não vai ter resultado. Não, isso que eu tô falando. A pessoa marca lá, começa o dia comendo salada. Aí marca, e depois vai no almoço e come lasanha. Nem mostra, né? Pô, aí não vai. Mas realmente, assim, tem gente que tá participando muito mais, e eu tô vendo o esforço. Então, eu tô de olho, tá? Então, bora lá sentar, marcando lá na hashtag. Se você não, se você tiver vergonha de marcar no stories, pode me mandar no direct. Tem várias meninas também marcando no direct. Então, é isso, né? Então, resultado final, antes e depois... Quem vai ganhar, né? Um kit. Tá merda. Então, é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado, de ter respondido todas as perguntinhas pra vocês do projeto. Se vocês tiverem mais dúvidas, vai lá no meu Instagram, faça a perguntinha lá no meu direct, que eu vou responder pra vocês, beleza? E foi isso, gostou de ver? Foi isso, gostei. Gostei, valeu, falou, fiquem todos com Deus. Que bobagem, não é seu canal, não é? Ou pode finalizar. Você não tá dando lugar a gente a fazer tchei no final? Pode finalizar aí. Então, eu vou fazer tchei. Mas, antes, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, e tchei! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau, tchau! Tchau!